Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar dessa incrível parafusadeira articulada da Makita. Vamos lá? Manual do produto e também a garantia. E aqui dentro da maleta, os 81 acessórios. Aqui vem a parafusadeira articulada. Modelo DF001DW da Makita. Essa daqui é a parafusadeira articulada de 3,6 volts. Vamos aqui abrir o produto. Essa maleta acompanha 81 acessórios. Vou começar aqui falando da parafusadeira. Como eu já falei, é um modelo articulado. Ele tem duas travas. A trava dessa forma e dessa forma aqui. E ele tem uma bateria de 3,6 volts. E essa bateria já é embutida com 1,5 amperes. Aqui o carregador que já acompanha o produto. Ele tem a entrada USB aqui na parte de trás do produto. Parece um carregador de celular, muito fácil. Ela também é reversível. Ela vem com esses dois botões que você consegue girar tanto para a esquerda quanto para a direita. E uma informação muito importante é, antes de você fazer a reversão, espera ela parar totalmente. Ela acompanha esse LED, que é para te auxiliar em locais mais escuros, que você acende através desse botão que tem aqui atrás do produto. É muito fácil. Essa ferramenta tem um torque de 6 N. É encaixe sextavado do bit. E também, quando acabar a bateria desse produto, você pode utilizar ele como um modelo manual mesmo. Girando tanto para a esquerda quanto para a direita. E também nessa opção. E eu tenho algumas dicas importantes sobre a bateria desse produto. Dica número 1. Antes de usar o produto pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está 100% carregada. Isso demora de 3 a 5 horas para a carga ficar completa. E lembrando que ela é uma bateria de lítio, ela não vicia. Então, as próximas cargas vão depender muito do uso da bateria. Dica número 2. Não espere a sua bateria ficar totalmente descarregada. Você sentiu que ela está perdendo a força, perdendo o torque? Já coloca para carregar. Aqui isso aumenta o tempo de vida útil da bateria. Uma informação importante. Se houver um superaquecimento da bateria, o produto vai parar de funcionar. Mas calma, esse é um sistema de segurança que vai proteger a sua ferramenta e a bateria. Dica número 3. Esse carregador é bivolt. Você carrega no 110 ou no 220. E também, por ele ser entrada USB, você pode carregar no seu computador e também no veículo. Falando um pouco dessa maleta, ela acompanha 81 acessórios, dentre eles, diversos bits para diferentes aplicações. Tanto para você utilizar na sua casa ou na sua empresa. Se você trabalha com instalação, quer utilizar esse produto em sua oficina, você pode usar tranquilamente, que são os bruxos em caixas mais comuns que vão te atender em qualquer situação. Então é isso, pessoal. Hoje a gente conheceu a parafusadeira articulada da Makita, modelo com 12 meses de garantia e 81 acessórios. E claro, esse produto você encontra aqui na Dutra Máquinas. Então já se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho